A EBC, a empresa Brasil de Comunicação, começou uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A mediação é de Roseanne Kennedy, com a participação de jornalistas da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil. É o sistema público de comunicação contribuindo para deixar o eleitor bem informado. O primeiro candidato entrevistado, numa ordem definida por sorteio, foi João Amoedo, do Partido Novo. E você vê agora o que ele disse. Segurança. Valorização e integração das polícias. Valorização maior das polícias, maior uso de tecnologia e especialmente o que a gente defende é o ciclo completo das polícias. No Brasil a gente tem essa separação entre polícia civil e polícia militar, cada um com tarefas diversas e que deveriam ser complementares. Mas a integração entre elas é muito ruim, muito fraca, muito baixa. Porte de armas. Eu não entendo que o porte de arma ou a liberação das armas seja uma política para combater a criminalidade. Eu entendo que isso está mais ligado à liberdade individual, direito à legítima defesa. Mas eu não coloco isso como meu plano de segurança pública porque eu acho que isso é um dever do Estado. Gestão de presídios. A gente pode fazer parcerias público-privadas definindo critérios de atuação. Ribeirão das Neves é um dos lugares lá perto de Belo Horizonte que tem funcionado muito bem. O tratamento melhor para os presos, um processo de ressocialização melhor, a utilização dos presos também para trabalho. Quer dizer, tudo isso tem tido um resultado muito mais interessante, uma qualidade muito maior de gestão. São municípios menores que se associam e eles em conjunto determinam e provêm alguns serviços. Então com isso você consegue juntar cinco, seis, sete municípios e ter um hospital que atende a todos eles. É uma gestão integrada, você consegue dar escala melhor para esse hospital, consequentemente serviços melhores, atendimentos melhores. Hoje, capitais brasileiras, eu estava recentemente, por exemplo, lá em Aracaju, 25% só do esgoto é tratado. Quer dizer, isso aí é terrível para a continuidade das doenças. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer firmemente é ir de novo. Também entendo que a gente tem que fazer parceria com o setor privado, porque o setor público tem se mostrado ineficiente, incapaz. Não é possível a gente estar num país do século XXI e temos um índice de saneamento, de tratamento de esgoto tão baixo. Educação, taxas nas universidades públicas. Para que a gente tenha uma melhor alocação dos recursos, eventualmente nas faculdades em pesquisa e esse dinheiro no ensino médio e fundamental, é cobrar daqueles que poderiam pagar. Aqueles que eventualmente pagaram o ensino privado, no básico, no fundamental, por que não fazer uma contribuição para o ensino público, para de novo a gente direcionar os recursos para aqueles que mais precisam. Vale educação. Pegar famílias que não tenham condição e dar para elas um vale educação, que ela poderia então ir na escola privada e matricular o seu filho lá. Economia. Redução do desemprego. Eu não acho que seja função do Estado criar empregos. Sempre que a gente se meteu a criar empregos, não deu certo, porque vem uma conta de outro lado e normalmente quem paga essa conta é o mais pobre. Os empregos têm que ser criados na iniciativa privada. Agora, o que o Estado tem que fazer é criar as condições básicas para que isso ocorra. O que a gente gostaria de fazer? Simplificar a montagem de empresas, permitir baixar o custo de capital. Como? Equilibrando as contas públicas e trazendo mais concorrência no setor financeiro. Reforma da Previdência. Pelo menos 65 anos de idade para aposentadoria, um limite de contribuição para aposentadoria integral, desvincularia a indexação do salário mínimo, faria indexação pela inflação, faria um regime semelhante para os funcionários da área pública e da área privada. Eu acho que esses seriam os primeiros tópicos. E avaliaria, eventualmente, uma contribuição do setor rural. Privatização das empresas públicas. Nós defendemos a privatização das empresas públicas. Nós entendemos que não cabe ao Estado fazer gestão de pôs de gasolina, de instituição financeira, de entrega de correspondência. Acho que isso pode ser mais bem feito pela iniciativa privada e o Estado estaria liberado, então, para atuar de forma mais firme na educação, na segurança, na saúde, na infraestrutura, coisas que o cidadão demanda prioritariamente. Por ordem de sorteio, a candidata da Rede Marina Silva será entrevistada na próxima quinta-feira, dia 23 de agosto. Você acompanha a transmissão ao vivo aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e online pela Agência Brasil a partir das 5h30 da tarde. Tchau.